Quando o assunto é arroz, um só programa não é suficiente. A gente já fez o arroz de brócolis aproveitando os legumes que sobram da geladeira e a gente fez aquele arroz colorido com vários legumes. Agora eu vou falar para vocês duas receitas básicas do que fazer com aquele arroz que sempre sobra. Porque muitas vezes aquecer ele de novo não fica bom, mas então que tal fazer um arroz de forno e que tal fazer um bolinho de arroz? Arroz de forno. Vou pegar azeite. Lembra que eu adoro um alho, então vou colocar mais um pouquinho de alho. Mas não precisa colocar se você não quiser, porque tudo, seja o arroz ou seja a carne moída, já foi refogada. Eu só faço isso para dar uma acordada nos cheiros. Então vou dar essa refogadinha, vou colocar o arroz que avançou e também pode ser, agora eu estou fazendo carne moída, você podia fazer com frango desfiado, você pode fazer ele com tipo arroz colorido. Eu vou pegar um pouco de molho de tomate, a gente vai reaproveitar. Vou desligar porque eu já aqueci, porque ele vai terminar esse arroz no forno. Posso colocar um pouquinho de água, vou colocar ainda mais molho de tomate, que eu estava economizando. Por isso que a gente coloca um pouquinho de água. Você pode colocar um pouco do queijo e vamos deixar um pouquinho para pôr em cima para gratinar e fazer aquela crostinha gostosa que tem o arroz de forno. Se você tivesse um pouquinho de creme de leite, de requeijão, se você gosta de ter em casa, você poderia pôr aqui também. Como eu não quero usar mais molho de tomate, só depois para finalizar, vou colocar um pouquinho de água. Senão, como eu vou colocar ele no forno, ele fica muito ressecado. Aí a gente vai colocar um pouquinho de salsinha. Vou misturar o ovo. Vocês viram que eu contei com a sorte na hora que eu quebrei o ovo, direto na panela, fazendo exatamente o que eu não sugeri, que muitas vezes eu quebro antes. A cozinha caseira, a gente também tem que contar com um pouquinho de sorte, porque como a gente tem menos tempo e a gente está mais solto e mais relaxado, já imaginou que se aquele segundo ovo que eu abrisse tivesse não muito bom, eu teria estragado essa panela toda do reaproveitamento da geladeira. Se a gente continuasse com a panela quente, misturasse, isso ia ser aquele mexidinho de arroz. Mas como eu quero fazer arroz de forno, por isso que eu desliguei, vocês podem perceber que eu não temperei nem nada, porque a carne moída já tinha sal, o arroz já tinha sal. O nosso molho de tomate estava neutro, mas o queijo tem sal também. A gente vai colocar aqui. Eu já deixei o forno pré-aquecido, tá? Então agora eu vou colocar isso num forno aquecido, vou mostrar pra vocês como fica esse resto, que na verdade vai virar um prato maravilhoso. Tem muita gente que não gosta de sobra, ou de resto, como dizem. Isso é um outro prato, porque sobra é extremamente saborosa quando você sabe brincar com a sua geladeira. Eu não sei se foi a neurose de organização da geladeira, ou se foi a neurose de não querer jogar nada fora. Porque toda comida é sagrada. Minha avó, Juleide, que tem agora 100 anos, ela sempre foi a maga de pegar e a gente chegar na casa dela de surpresa, abrir a geladeira, ter coisinhas e transformar num banquete maravilhoso. Então junto a minha mãe, que gostou de geladeira desorganizada, e minha avó, que sabia transformar o alimento. Aí eu peguei o melhor das duas e consegui fazer isso em casa. O tempo de forno é só o tempo de dar uma picadinha, tá? Olha como ele fica. Porque ele já estava cozido. E aí, pra gente dar um toque final, ficar ainda mais bonito, você põe uma salsinha, e pode apresentar, põe numa vasilha bonita, isso vai direto pra mesa. Fica um prato completo, novíssimo e folha. Telia Telia Amém.